A Rádio Web Fraternidade apresenta Ana Tereza Camasmiê, no evento As Portas do Céu 2018, preparativo para o Congresso Espírita de Uberlândia, com a apresentação do tema Depressão e Suicídio, uma realidade, como enfrentar esse quadro. Boa tarde, amigos. Mas que dia, né? Quantos temas palpitantes desse nosso encontro. Isso é que estava meio desnagada. Tá bom, obrigada, querida. Então, como a Eulália disse, não são temas simples. Ah, agora ficou inteligente isso aí. Não são temas simples, porque são temas que estão falando dos nossos conflitos. Tá falando das nossas angústias. E nós estamos conversando hoje de tema que a gente não conversa com os outros. São temas que a gente tem vergonha de dizer na casa espírita que a gente pensa nisso. É interessante pensar que a gente, num lugar onde a gente está aprendendo tantas coisas maravilhosas, tantas verdades consoladoras, a gente não se sinta à vontade de dizer que está sentindo que está deprimido, que está com vontade de morrer e assim por diante. Então, eu achei ousada essa ideia da Rádio Fraternidade de promover um encontro para a gente conversar sobre isso. De conversar sobre os temas que a gente estuda para os outros. Hoje, eu acho que foi uma chance de a gente poder pensar para a gente. Porque quando a gente pensa em suicídio, que é uma situação extrema, mas muitas vezes a gente se encaminha para o suicídio, não é porque a gente quer se matar. O que a gente não está aguentando é viver. E o fato da gente não estar aguentando viver, não quer dizer que a gente quer morrer. Mas às vezes a gente gruda uma coisa na outra, e aí o suicídio aparece como única alternativa. Assim como quando a gente fala de depressão, depressão não é tristeza, mas às vezes a tristeza é tanta, 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 que a gente chama isso de depressão. E aí hoje é para a gente poder esclarecer um pouco. Não na intenção de poder resolver. E eu então não tenho aqui, como é que eu vou esgotar um tema desse tamanho? Depressão é um tema enorme, suicídio então maior ainda. Então, o que eu decidi trazer para vocês, e é desse lugar que eu estou falando, eu vou falar de um lugar assim, de espírita que sou, de também ter convivido com um familiar que passou por um momento de depressão. E também, da minha experiência clínica, que é bastante grande nesse assunto, no caso, muitas pessoas chegam ao consultório psicoterápico por causa da depressão. Então, é um tema muito complexo. E a gente precisa determinar muito bem, assim, de que lugar a gente está falando, e poder aqui compartilhar com vocês, que eu não sou aqui nenhuma doutora no tema, e nem vou dizer que há verdade sobre a depressão e o suicídio. A gente vai bater uma bola aqui, uma conversa, uma reflexão sobre isso. E porque também, o que a gente tem... Antes de chegar aqui, eu pensei em umas estatísticas para trazer para vocês. Depois eu pensei, mas para que eu vou levar estatísticas? Estatísticas, eles abrem o Google, vão achar as estatísticas todas. Mas o que a gente tem escutado? Ah, os casos de suicídio estão aumentando, os casos de depressão estão aumentando e tal. E eu fico sempre com uma dúvida se está aumentando, se não está aumentando, como é que parâmetro a gente está usando para aumentar. Porque, hoje em dia, qualquer notícia vira uma coisa enorme. A velocidade com que as notícias chegam são tão grandes que a gente fica escutando tudo muito grande. Então, eu não sei se essa notícia que está aumentando diz respeito a isso. Mas o que eu sei é que a gente está vivendo um momento de transição planetária. E qualquer transição é momento de muito tumulto, de muita turbulência. E como cada um de nós vai atravessar a turbulência, é a tarefa que a gente precisa de muito apoio. Como cada um de nós vai atravessar essa turbulência? A gente precisa dar as mãos para essa turbulência. Então, por isso acho que foi valioso e muito bom a gente poder se encontrar para conversar um pouco. Conversar sobre os assuntos difíceis e a gente dar as mãos para isso. Porque quando a gente conversa, alivia, esclarece, consola, abre caminhos, né? Muitas possibilidades podem surgir a partir disso. Então, é desse lugar que eu estou me colocando aqui para a gente conversar. Então, vamos começar pela depressão. Por que depressão e suicídio estão juntos? Por quê? Sabe-se que a maioria dos casos de suicídio, ele é antecedido para um estado depressivo. Então, depressão e suicídio estão sempre juntos. Não quer dizer que todo deprimido vai chegar no suicídio. Mas é sabido que os quatro suicídios é acompanhado, antecedido para um estado de depressão que pode ser estendido ou não. Então, a gente poderia conversar sobre esse assunto da depressão de uma perspectiva biológica, por exemplo. Se a gente pensasse uma perspectiva biológica, se eu fosse somente uma médica materialista, talvez, falando, eu estaria falando das estruturas dos neurotransmissores, estaria falando das condições biológicas para a depressão se manifestar. Se eu fosse uma socióloga, por exemplo, eu estaria falando das condições sociais, das estruturas sociais que estão acompanhando a nossa atualidade, que abre espaço, que abre campo, para que quadros depressivos possam surgir. Se eu fosse um geneticista, talvez eu falaria, talvez, dos componentes hereditários, do que a gente traz da carga genética, da depressão para que ela se manifeste. E assim por diante. O lugar de onde a gente está conversando hoje é de uma perspectiva espiritual. Então, é de um outro lugar que a gente vai conversar. Eu sei que a gente fica, assim, na cabecinha da gente perguntando, mas qual é a causa da depressão? Acho que essa pergunta, ela jamais vai ter uma resposta única. Porque nós somos uma soma de tudo isso, dessa carga genética, desses sistemas sociais, desse meu corpo que tem as condições químicas e neuroquímicas, dessa alma em transição, olha quantas coisas. Então, para a gente poder falar de causa, cada vez que a gente atribuir uma causa, a gente vai reduzir o campo de compreensão. Então, eu queria convidar para a gente, hoje, nessa conversa, se despreocupar um pouco quanto às causas e a gente poder olhar a depressão não como uma doença, mas como um fenômeno da existência do homem. Por quê? Porque, desde que se sabe da história do homem, se escutou falar de depressão com outros nomes. Então, é algo que nos acompanha desde sempre. Talvez seja algo que pertença ou que faça parte da experiência daquele que reencarna. Então, vamos esclarecer mais um pouquinho, devagarinho. Para a gente poder apontar essa perspectiva espiritual, eu preciso voltar um pouco, me perdoem quem já for um estudante do espiritismo há muito tempo, eu preciso poder esclarecer como é que a reencarnação se dá para a gente poder entender o fenômeno da depressão numa reencarnação. Então, quando um espírito vai reencarnar, tem uma coisa muito importante, que é o planejamento reencarnatório. E esse planejamento reencarnatório tem uma estrutura, que eu dividiria em dois grandes grupos, essa estrutura. E esse planejamento reencarnatório, ele é algo que a gente passa a encarnação inteira ajustando ele. Não é assim, vai com esse planejamento aqui e encarna meu filho. Você começa e você vai sendo acompanhado pelos seus mentores, seus protetores espirituais durante a jornada inteira, para ver os ajustes. Porque a vida aqui na Terra é uma vida com muitas interferências. Então, precisa de ajustes contínuos. Então, há coisas que estavam planejadas que a gente já ajustou. Em vez de acontecer de um jeito, vai acontecer de outro e assim por diante. Então, no planejamento reencarnatório, eu disse que tinham duas grandes estruturas, duas grandes pilares. Um deles é como é que a vida vai se dar aqui. E segundo o Livro dos Espíritos, aproximadamente na questão 732, essa reencarnação vai se dar através de provas, expiações e missões. Eu queria tirar um pouco o peso da palavra missão. Eu não estou falando que a gente virou missionário. Que o Chico Xavier era um missionário, por exemplo. Nós todos temos uma missão que significa qual é a contribuição que você vai deixar para o mundo. Qual é o teu legado que você veio trazer. Qual é a medicina que você trouxe para esse mundo nosso. A expiação são experiências velhas que você vai retomá-las de um outro lugar para poder alcançar resultados diferentes. E as provas são as experiências novas para que você possa conquistar novos espaços morais, mais expansão. Então, através de provas, expiações e as missões, a gente vai encarnar dando conta dessas três dimensões. A outra coisa importante, outro pilar importante que estrutura a nossa encarnação são as nossas relações afetivas, que são de quatro tipos. A gente reencarna junto. De espíritos aos quais a gente precisa fazer alguns ajustes. De alguns a muitos. São corações aos quais a gente foi corresponsável em alguma coisa. Nós somos corresponsáveis. Isso não quer dizer culpados. Não há inocentes nem culpados para a justiça divina. Somos todos espíritos em aprendizados, em processo de transformação moral. Então, nós vamos nos reencontrar com esses espíritos aos quais a gente precisa de ajustes. E eles estão na nossa família sanguínea, que é a nossa parentela corporal. Vão também compor os meus relacionamentos afetivos os espíritos afins. Aqueles amores, queridos, que podem estar encarnados, como podem estar desencarnados. Nas duas esferas eles vão nos acompanhar a encarnação toda. Que bom saber isso, né? Adorei descobrir isso. A terceira classe, o terceiro grupo das nossas relações afetivas são aqueles espíritos aos quais a gente vai conquistar corações. Então, eles não têm nenhum registro. Nem são afins, nem são espíritos aos quais a gente tem ainda ajustes para fazer. São novas aquisições que a gente vai ter. São amores novos que a gente vai conquistar. Que diz respeito àqueles espíritos que vão chegar nessas provas às quais a gente está se dirigindo. E se você observar seu dia a dia, você vai perceber que há corações que você percebe que são corações novos. Outras pessoas, quando a gente encontra, a gente tem a impressão clara que é um reencontro, não é? E há outras pessoas, quando você encontra, você pensa, hum, deu ruim. Então, assim, né? Então, isso que os espíritos estão dizendo para a gente é verdade. Esses três grupos são claros para a gente. E o quarto grupo são daqueles espíritos desencarnados que a gente chama de obsessores. Quem são os obsessores? Eles não são espíritos do mal. Obsessores são os nossos ex-companheiros de jornada. A gente fazia parte daquele time. A gente era do Flamengo e virou Corinthians. É só isso. No que vira Corinthians, todos os flamenguins vão dizer que absurdo. E vão fazer uma carga contrária a essa sua nova escolha. Vão querer rasgar a sua blusa do Corinthians, enfim. Obsessores são esses. Ou seja, são os nossos comparsas do passado. Que hoje não se conformam com a sua ausência, com a sua mudança, com a sua transformação. E vão convencer você que a sua mudança é falsa. Que essa coisa bonitinha que você mostra para os outros, não é a verdade absoluta. Como a gente tem bastante insegurança emocional, e por que não dizer espiritual, tem dias que a gente acredita, tem dias que a gente desacredita. Então os obsessores encontram muita guarita no nosso coração. Porque a gente ainda está enfermo, infirmos, inseguro emocionalmente. Porque nós somos ainda plantinha pequena. Qualquer ventinho, né? Então ainda está nascendo essa plantinha das nossas boas, dos nossos bons pensamentos, das nossas virtudes, do nosso coração maduro. Então, como esse amadurecimento ainda é pequeno, ainda precisa de muito angu para poder crescer, esses nossos companheiros do passado encontram total ressonância no nosso coração e concordância dos nossos pensamentos para isso. Eu tenho certeza que em algum momento vocês devem ter pensado assim. Eu sou espírita, eu gosto e tal. Todo mundo na minha casa espírita gosta de mim, eu também gosto, eu sou bacana, não sei o que lá. Mas será que no fundo eu sou isso mesmo? Será que eu não sou uma farsa? Esse tipo de pensamento, que é nosso, porque a gente está inaugurando o homem novo, nós estamos vindo de uma estrada de muitos deslizes. Tem pouco tempo que a gente está fazendo o movimento ao contrário. Então, eles ainda não são prevalentes em relação ao que a gente já caminhou até então. O que caracteriza um planeta de prova e expiação é o predomínio do mal. Que mal é esse? É a ausência das virtudes morais, como a Eulália colocou super bem aqui. Então, o que acontece de importante? Quando você começa com esse pensamento, que não deixa de ser verdadeiro num certo sentido, mas não que você seja falso, é que você está começando. Eu me lembro quando meu filho estava aprendendo a escrever, no primeiro ano da escola, e trazia o dever de casa, e aí eu fazia alguns exercícios laterais para ele. Bom, agora você faz esse aqui que a mãe preparou para você e tal. E ele dizia assim, nossa mãe, você tem uma letra tão bonita, você escreve tão bonito, mãe. Eu falei assim, meu filho, eu escrevo há mais de 30 anos. Você começou a escrever agora já que tem a letra bonita da mãe? E é isso que acontece com a gente. Nós estamos aprendendo. Precisamos de muita caligrafia. Vocês lembram de caligrafia? Ou é só eu que lembro disso? Ah, então tá bom. Então a gente está na caligrafia do espírito ainda. Nós estamos começando. Então é preciso paciência com a gente nesses primeiros passos em direção ao bem. Paulo de Tarso diz que nós somos filhos da luz. Eu gosto tanto dessa passagem. Eu fico, ai Paulo de Tarso, Que bom lembrar. Porque tem horas que a gente se sente tão filho da treva e da escuridão. Mas ele lembra. Nós somos filhos da luz, mas precisamos andar como filhos da luz. Então, está na carta aos Tessalonicenses isso. Primeira carta. Então a gente tem que fazer esse esforço para andar como filho da luz. porque a gente está vindo da treva. Treva, gente, é ignorância. Não é crueldade, é ignorância. Ignorância gera crueldade. Mas nós estamos vindo da ignorância, da treva. Ou seja, da escuridão. Na escuridão, diz o Leão Deni, a gente anda a salpá-upá delas. A gente vai ensaiar erro para poder acertar. E aí a gente comete muitas coisas complicadas. Com intenção e sem intenção. Dá de tudo. Então é de nada que a gente está vindo. Calma. Então esse quarto grupo na nossa estrutura afetiva, que são os obsessores, encontra um bastante espaço na nossa alma. Então quando a gente começa a pensar que é bom eu não me envolver muito porque se descobrirem quem eu sou ninguém vai gostar de mim, esse pensamento, eu entendo por que acontece esse pensamento. Porque faz pouco tempo que a gente trocou de camisa. Então fica parecendo que a camisa é falsa. Não é falsa. Ela é inicial. Então quando vier esse pensamento que é falso, a respeito do outro, a respeito de você, é preciso você lembrar. Não é falso. É inicial. Porque para se tornar permanente, ó, vão precisar de uns caminhos. Vão precisar de exercitar muitas vezes, colocar muitas vezes essa camisa até a gente se sentir nela. Se sentir ela. Então para a gente poder fazer esse processo, a gente tem um grande tempo. E Deus não tem pressa não. A pressa é nossa, né? E Deus não tem nenhuma pressa. O tempo de Deus é longo. E a justiça divina se dá por um processo educativo. Então não tem nada a ver com punição, né? Nós temos que ir trocando essa maneira de pensar. Conversava com nosso grupo de trabalhadores ontem na nossa casa. Eu falei, gente, teve um tempo que a gente andou enrolado com algumas compreensões de Deus, né? A gente colocou Maria como mãe e Deus como pai. A gente casou a mãe de Jesus com Deus. Isso é muito confuso, né? Afinal, a nossa filiação ainda está confusa que dirá aqui o nosso nascimento. Então a gente tem que autular, ainda arrumar muita coisa na nossa casa. Então essas estruturas que a gente vai, em que uma reencarnação vai se dar, quando a gente faz esse planejamento, junto dele, a gente planeta, planeta não, planeja, junto com um protetor espiritual que eu vou chamar de coaching. está na moda, né? Nós temos um coaching. Esse coaching, ele vai planejar com você um propósito para a sua encarnação. Então cada um de nós encarna com um propósito. E que no livro dos espíritos esclarecem. Esse propósito tem um gênero, uma qualidade que vai se repetir durante um bom tempo nas nossas experiências. Mas veja, planejamento não é determinação. Planejamento é planejamento. Na hora que acontece, a gente vai fazer um monte de ajustes para isso. Haja GPS para ajustar a rota, né? É o que vai acontecendo com a gente. Então o propósito da vida, ele é necessário para nos ligar à vida corpórea. Porque o desejo do espírito sabe qual é, gente? Continuar no mundo espiritual. Lá no evangelho fala sobre a melancolia, vocês já viram? A gente tem muita saudade do mundo espiritual. Muita. Porque quando a gente encarna, a gente vai ter que viver na dualidade, que no mundo espiritual não tem. Lá é uno. Quando a gente encarna, vamos pensar, olha só, quando você está lá no mundo espiritual, onde chegar, você tem certeza de quem você é. Você tem clareza de quem você é. Mergulhar na carne significa esquecer desidentificar-se com a finalidade de recomeçar. Eu tive uma experiência tão bobinha disso. Eu tive, eu fui fazer um curso de pós-graduação em São Paulo. No Rio de Janeiro, é super conhecida. São Paulo, ninguém nem sabe meu nome. E ainda tem uma crítica de que carioca não sabe nada, só vai para a praia e não estuda nada. Então eu me sentia na sala de aula, assim, eu queria ser uma pulga se pudesse. E aquela sensação de estar num lugar em que ninguém sabia quem eu era, começava a me dar dúvida sobre quem eu era mesmo. Eu comecei a dizer, gente, eu sou meio burra, eu não consigo entender muito bem as coisas, o que eles falam que eu não entendo. Eu demorei um grande tempo para me sentir capaz de frequentar as aulas. então, essa experiência simples que eu estou dando, imagina isso num nível intenso quando o espírito encarna. Quando ele encarna, ele vai ter que renunciar a tudo o que ele sabe para poder, no esquecimento do passado, se recolocar para recomeçar. Isso não é tão simples. Decidi reencarnar, não é assim, hoje eu vou reencarnar. Não, não, não. Porque quando você vai encarnar, você vai ter que passar para uma coisa nebulosa. E aí a gente encarna e fica assim, ó, quando a gente encarna, os sete primeiros anos de uma criança é totalmente entregue para o papai e para a mamãe. Mas é totalmente. Uma criança confia de olhos fechados no papai e na mamãe. São as pessoas mais importantes da vida dela. Uma criança dizer zero às sete faz qualquer coisa para receber o afeto de seus pais. Até mesmo dar a sua própria vida. Então, o que é a experiência de um espírito milenar que esquece temporariamente quem é, quem já foi, se foi imperador, se foi presidente, se foi um grande empresário, se foi mendigo, esquece quem é para recomeçar. Então, a reencarnação é a benção do recomeço. Porque aí a gente vai, através das provas, expiações e o propósito de vida, cuidar desses afetos. Em última instância, sabe o que a gente vem fazer aqui? Aprender a amar esses quatro grupos que a gente vem junto. Aí vocês devem estar me perguntando, mas o que isso tem a ver com a depressão mesmo? Calma aí. Vamos chegar lá. Bom, no que a gente encarna? Leva uns sete anos para a gente entender que está encarnado. Aí a gente entende que está encarnado e coincide com a época que a criança aprende a ler e escrever. E aí ela vai, dos sete aos vinte e um, aproximadamente, dando corpo à sua identidade. Então, vai relembrando, pouco a pouco. Você vai estranhando esse filho. Não é isso, gente? O que acontece com a gente, com o pai e mãe? Gente, aquele menino tão doce, que rebeldia é essa que aparece? Por quê? O espírito, ele vai se apropriando da sua encarnação e aí ele vai dando vazão a todo o seu arquivo do passado. Mas não chega de todo, vai chegando lentamente para que dê tempo, chance dele poder refazer. Então, por volta dos vinte e um, vinte, vinte e um, vinte e dois, a gente tem o que a gente chama de crise de identidade. Quem sou eu? E essa pergunta, gente, vai nos acompanhar até a gente desencarnar. Porque a gente não tem visão do todo. A gente só tem uma foto dessa encarnação que dura uns cem anos. Agora dura cento e pouco, né? Uns cem anos. A gente só tem essa foto. Quantos milhares de anos cada um de nós tem? Quantas fotos a gente tem no nosso álbum? E esse álbum com todas as fotos ainda não conta totalmente quem a gente é. Então, qualquer informação ao nosso respeito que seja predicativa, você é isso, você é aquilo, não quer dizer nada. É apenas uma foto, não é o filme da nossa vida. Então, tem muita areia aí para a gente poder cobrir. Bom, nesse processo em que a gente vai estar aqui junto com os nossos afetos novos, velhos, muito amorosos, pouco amorosos, inimigos, enfim, essa composição, o que vai acontecer? A gente vai viver uma grande viagem, uma grande aventura com essas pessoas. E vamos lidar com as adversidades da vida que são naturais de um mundo de provas e expiações. Por exemplo, uma coisa que é natural mas que é difícil para a gente é que tudo que começa acaba. É difícil para a gente, a gente sabe, mas é difícil para a gente que tudo aqui nessa vida corpórea tem o dom da impermanência e da finitude. Nós temos que aprender a juntar o espírito imortal que a gente é com uma experiência que começa e acaba. Então, tudo que está aqui daqui a pouco não está mais. Tudo que eu tenho daqui a pouco posso não ter. Os meus amores estão à minha vista, amanhã podem não estar. Amanhã posso eu não estar. Isso faz com que a gente crie muitas defesas. E são quatro defesas muito comuns que a gente usa para segurar essa impermanência da vida corpórea que é o apego, o controle, o medo e a exigência. Então, a gente se torna medroso com medo de perder, nos tornamos apegados, a gente tem apego a tanta coisa, a gente tem apego a prazer, apego ao corpo, apego à imagem, muitos apegos. Nós temos muitas exigências, só queremos se for desse jeito, só se for daquele jeito. E nesse movimento dessas defesas, a gente perde o contato com uma coisa muito profunda que é a nossa essência. Quem a gente é, o que é que a gente veio fazer aqui, afinal de contas. De vez em quando a gente lembra e a gente se liga à vida e consegue caminhar. De vez em quando a gente esquece e se esvai o sentido da vida, a gente tem a impressão que, o que é mesmo o que eu estou fazendo aqui? Para que tudo isso? Tanto esforço? Daqui um pouco a gente se lembra do propósito, aí a gente se liga à vida novamente. Então, a nossa vida reencarnatória ela é assim mesmo. Em que a gente se sente mais ligado à vida, mais desligado. Mais ligado, desligado. O que a gente precisa? Lembrar que é assim. Porque no que você desliga, o seu novo movimento de ligar, talvez você possa fazer ajustes novos e se ligar de uma maneira mais pertinente, mais inteiro, mais apropriada. Então, o convite que os espíritos fazem para a gente é que nessas nossas confusões, nessa nebulosidade que nos dá, a gente possa reolhar para a nossa encarnação e redirecionar-se. Será que essas escolhas que eu estou fazendo concorrem para o meu propósito de vida? Eu preciso sair dessa encarnação com a minha malinha mais cheia do que eu cheguei. Essa é a finalidade. Que você saia dessa encarnação melhor do que chegou. Não quer dizer que durante esse trajeto você não sinta dúvidas. as dúvidas fazem parte e a dor faz parte. Nesse nível evolutivo que nós nos encontramos a dor faz parte por quê? Porque a gente resiste. A gente ainda está aprendendo a dizer sim para a vida. Nós dizemos muito não para a vida. Diz a Joana de Angeles no livro Psicologia da Gratidão que a gente sabe agradecer as coisas boas mas as coisas difíceis a gente ainda não sabe porque nós somos crianças espirituais. A gente só quer agradecer os presentes. Ainda não conseguimos agradecer o benefício que acontece das adversidades. Mas é impressionante porque é só na adversidade no atrito da alma com a adversidade que uma virtude moral aparece. Não tem jeito da gente adquirir virtude moral ainda somente pelas experiências positivas porque também acontece nas experiências positivas sim. Quantas vezes a gente não aprende a generosidade convivendo com pessoas generosas. Mas há tantas outras virtudes morais que a gente precisa passar um pouquinho mais apertado para poder ter aquela virtude moral junto da gente. O fortalecimento da alma precisa passar pela falta. Então quando a Eulália falava aqui dos nossos jovens que tem tudo eu diria sabe o que falta para os jovens? A falta. Falta a falta. A gente fica achando que o que faz a gente se mover é ter as coisas mas o que faz a gente se mover é faltar as coisas. Uma criança aprende a andar porque falta a ela andar porque quando ela anda não falta mais andar vai faltar correr. Então o que que falta para a gente como espírito é para onde a gente vai se dirigir. Mas Paulo de Tarso lembra a gente que a gente precisa andar no nosso ritmo qualificando as nossas conquistas morais não é ficar olhando só para o que falta porque se a gente olhar só para o que falta a gente vai achar que nós não chegamos a lugar algum nós já andamos muito para a gente conseguir chegar no planeta de provas e expiações nós já andamos muito mesmo e é preciso a gente olhar para a gente com esse olhar de que bom né Paulo diz graças a Deus né eu sou o que eu sou com a graça de Deus eu sou o que sou ai que bom ser quem sou eu posso melhorar claro que bom é para melhorar mas vamos dizer também gratidão pelo que sou porque com isso você adquire fortaleza e coragem para conseguir continuar na sua caminhada bom e a depressão como é que fica então vou falar agora um pouquinho dela para poder juntar então como é que a gente vai entender a depressão numa perspectiva espiritual já de cara digo não podemos sediar a causa da depressão no corpo porque esse corpo é a expressão da minha alma então a depressão é um fenômeno da sua alma ah mas a minha mãe ela deprimida minha avó ela deprimida tudo bem você pode ter um componente hereditário mas por que você tem esse componente hereditário né você tem alguma coisa a ver com esse assunto isso não é uma punição mas nem tudo que é hereditário a gente manifesta gente nem tudo que está na nossa carga genética vira sintoma há coisas que sim há coisas que não há coisas que nós temos predisposição mas que não se torna concreto então a gente vai dizer sim mas numa casa que todo mundo é deprimido como é que eu vou aprender alegria é verdade numa família que o clima é de depressão 24 horas é muito difícil para um espírito respirar mas ele tem outros espaços aos quais ele pode aprender algo diferente né então não é uma determinação genética familiar social e nem é uma determinação espiritual não tem planejamento reencarnatório assim essa encarnação você vai ser deprimido não 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 a depressão é um fenômeno é uma resposta é como eu lido eu com isso não estou querendo dizer que os deprimidos são culpados por estarem deprimidos tá e aí eu queria diferenciar tristeza de depressão tristeza é natural assim como alegria assim como a raiva como todos os nossos outros sentimentos mas se essa tristeza começa a se delongar em tempo muita duração e ela começa a se aprofundar em tempo não só no tempo cronológico mas também na sua intensidade e vai contaminando as áreas da sua vida você não está triste só com aquilo que te aconteceu mas vai entristecendo em todas as outras áreas você está se encaminhando para um quadro que a gente chama de quadro depressivo eu prefiro chamar de quadro depressivo do que dizer você é deprimido né porque a depressão é um estado não é você por inteiro e aí a gente precisa diferenciar um estado depressivo que pode acontecer porque houve algum rompimento na sua vida geralmente processos de perda uma falência uma perda de gente querido uma perda física qualquer fenômeno de perda ou seja qualquer fenômeno em que rompe aquele sentido da vida que você tinha aquela direção que você estava indo que a sua viagem é interrompida sem que você desejasse ou quisesse então a resposta imediata que seria compatível uma tristeza se isso se delonga é um quadro depressivo mas não quer dizer que você está adoecido você está passando por um processo depressivo que corresponde a essa perda de ligação com a vida então eu já estou conseguindo aqui aos poucos dizer para vocês que nos estados depressivos seja ele de longo tempo ou de curta duração tem a ver com a perda do propósito então depressão é essa perda da fidelidade a finalidade da vida a finalidade da vida é o nosso progresso moral para que esse progresso moral se dê que seja alavanca para o nosso desenvolvimento precisa de vários propósitos micros para ajudar nesse grandão quando um acontecimento nos pega de surpresa eu costumo dizer chegou na porta dos fundos você estava sentindo ela na frente apareceu pelas costas o que você sente é uma desconfiança com a vida não dá para confiar na vida ela nos pega de surpresa esse sentimento de desconfiança de falta de laço com a vida de falta de enraizamento com a vida é o que configura um estado depressivo então quando a gente estiver se sentindo na beira disso quando você começar a perceber que tudo está meio cinza uma perda da vontade de fazer as coisas que você fazia com tanto gosto já está na hora de você ter um pouco de atenção e aí André Luiz no livro Estude e Viva na página Influenciações Espirituais Sutis vai descrever fenomenologicamente esse quadro inicial as influências espirituais sutis antecedem as obsessões simples que antecedem as fascinações que antecedem as subjulgações o que tem de interessante nas influências espirituais sutis é que você vai lendo você vai se reconhecendo é impressionante e o que você tem que ver se você cabe na listinha do André sim mas o que você tem que ver é isso está acontecendo todo dia isso está te acontecendo duas vezes na semana três vezes na semana opa preste atenção eu não disse que os obsessores fazem parte do seu quarto grupo de laços afetivos eles estão juntos no seu processo de educação moral porque quando você se educa eles também se educam é um processo junto então um obsessor que não está no seu melhor lugar afetivo ele vai intensificar o que está acontecendo com você então a causa não é da obsessão a causa não é da hereditariedade a causa não é do neurotransmissor a causa é a sua inconformação diz o Chico Xavier que esses sofrimentos na terra ele chamaria de febre é no livro Chico Xavier a sombra do abacateiro eu adoro esse livro o sofrimento é uma febre e essa febre é de uma doença chamada inadaptação às leis divinas é a gente não concordar com o que está acontecendo com a nossa vida só que tem o seguinte concordando ou não concordando está acontecendo então retirar-se morrer ou continuar com a vida biológica mas morrer para a vida biológica morrer aqui ficar distante com a nossa alma eu digo assim escapar por dentro é a mesma coisa não faz com que a realidade se modifique a única possibilidade de uma realidade se modificar é o primeiro passo é concordar depois ela pode até se modificar com a força das suas mãos mas em primeiro lugar a gente precisa dizer sim para a nossa vida dizer sim para o que nos acontece porque a gente sabe dizer sim para o que é prazeroso mas é difícil a gente dizer sim para aquilo que é diferente que eu gostaria que fosse então nós espíritos reencarnantes que somos aprendizes dessa vida aqui na terra nós idealizamos a vida nós idealizamos uma encarnação quando a gente reencarna a gente sonha como encarnação feliz é bonito isso a gente deve sonhar mesmo sonhar é uma coisa idealizar é outra sonhar tem uma hora que a gente desperta na idealização não a gente fica apegado então as idealizações elas nos atrapalham a gente concordar com a vida como ela é concordar com esse corpo como ele é concordar com o tempo de Deus concordar com a maneira do outro ser é tão gostoso quando alguém aceita a gente como a gente é imperfeitinho mesmo então concordar é a gente poder amar a imperfeição a imperfeição que habita aqui que habita lá que habita em todos nós porque aqui dentro habita as duas coisas a imperfeição e também o projeto da perfeição que nós somos é imperfeição por enquanto nós estamos em processo mas enquanto a gente não chega lá a gente precisa amar o que tem amar o que é amar o que acontece então amar o que a gente já conhece e gosta isso uma criança entre 5 anos faz faz parte da vida adulta a gente amar o adverso por isso que é amar os vossos inimigos amar é aquilo que é inimigo aquilo que é adverso aquilo que é contrário então a gente precisa poder criar um pouco de casca grossa para suportar as adversidades da vida então no estado deprimido o que vai acontecendo com a gente a gente está dizendo não não assim como é eu não quero eu não quero a vida assim se a vida é assim então eu não quero a vida é assim que começam os primeiros pensamentos para um ato suicida por exemplo eu começo assim não gostando dizendo não não conseguindo deixar a vida fluir não querendo coisas novas me afastando de tudo que é contrário ao que eu gostaria que fosse e você vai criando um isolamento um quisto e vai criando também uma espécie de escudo que impede a ação dos seus espíritos mentores protetores e auxiliares da sua encarnação que fazia parte do segundo grupo que é o grupo afim nessa listinha que o André Luiz faz no Estúdio Viva tem um item assim quando a gente resiste a ideia de que a gente pode estar sofrendo uma influência espiritual sutil olha que coisa interessante se você começa a resistir a isso quando o amigo chega e diz assim para você olha amigo você está precisando de um passe vamos lá tomar um passe não estou precisando não minha questão não é essa não meu problema é x y z como se uma coisa fosse separada da outra nós estamos mergulhados no mundo espiritual onde começa o mundo espiritual está aqui nós estamos nele o mundo espiritual está aqui então passes preces isso precisa fazer parte da nossa vida igual a gente escova o dente isso para quem escova o dente todo dia então não lá em casa tem a escova de dente da visita você sabe isso acontece então o que é importante a gente pensar as nossas práticas espirituais precisam fazer parte da nossa rotina porque nós somos espíritos não é? se nós temos dente a gente escova a dente nós somos espíritos precisamos de passes e de preces sim e se você diz não quando alguém está dizendo para você olha eu acho que tem alguma coisa que não está muito bem com você você não acha que seria bom tomar um passe uma prece e tal quando meu filho vai lá em casa eu falo isso para ele meu filho está precisando de um passe e tal não mãe não estou precisando não então agora não vai ser nenhuma questão de decisão agora vai rolar um passe e pronto então por que isso? a gente está vendo o que o outro não está podendo ver então a gente precisa poder começar a pensar isso faz parte do planejamento que Jesus diz para a gente que é necessário olhar vigiar e orar então para a gente conseguir orar tem dois passos anteriores olhar é observar vai lá na listinha do André vê se você está lá na lista segundo passo vigiar opa isso está me acontecendo muito frequente de vez em quando esse tipo de pensamento vi tudo bem faz parte mas isso sempre está muito frequente estou precisando de ajuda pedir ajuda precisar de ajuda requer de nós humildade a gente não quer esse lugar como se esse lugar fosse feio pequeno a gente precisa começar a desarrumar isso todos nós precisamos de ajuda todos nós todos não há um ser reencarnado que não precise de ajuda a autossuficiência não é uma virtude da alma em absoluto autossuficiência é uma invenção que o individualismo trouxe para a gente o antropocentrismo trouxe isso para a gente nós não somos seres autossuficientes não existiria a lei da sociedade no nível dos espíritos por exemplo é necessário que a gente reencarne em uma família porque a gente precisa dos outros e os outros precisam da gente também mas muitas vezes a gente não quer a gente não quer receber para não ter que dar às vezes a gente tem esse pedaço difícil na nossa alma não quer receber para não dever mas é tão lindo a gente dever porque vai vai fazer com que a nossa alma seja criativa para poder devolver maravilhoso não é o seu amigo te deu um abraço no aniversário o posto do aniversário dele dê um abraço e algo mais é assim que as relações se expandem você vai dar um abraço e vai trazer também não sei um pãozinho de queijo que ele gosta de comer aí no seu aniversário ele vai trazer um abraço um pão de queijo mas uma outra coisa vai te trazer também não sei um pente novo que você estava precisando eu tenho uma amiga que ela diz quando a gente ela me dá um presente eu digo para ela assim ai amiga eu não precisava eu sei que você não precisa por isso mesmo que eu dei não é bom isso amiga é isso dá aquele presente que a gente não precisa e dá para a gente aquilo que a gente nem pede dá para a gente aquilo que a gente tem vontade de receber mas não teve tempo não teve jeito não se dirigiu ainda eu também estava conversando com uma pessoa essa semana que tem poucos laços afetivos muito poucos mesmo está vivendo um problema muito sério na casa dela enfim eu disse para ela você precisa sair com uma amiga para tomar um café sabe para tomar um café tomar um café e conversar ah mas para que tomar um café e conversar eu só tenho lorotas para contar aí eu perguntei para ela assim você sabe para que que servem os amigos para isso é para tomar café e contar lorotas eu falei não sabe para que que servem os amigos para lembrar quem a gente é porque é com os amigos que a gente lembra quem a gente é não é gente é com os meus amigos que eu me lembro que eu sou engraçada por exemplo é com os meus amigos que eu me lembro que eu gosto de comer x coisa y coisa z coisa porque o amigo prepara aquela comidinha que eu gosto é com os amigos que a gente lembra quem é porque no mergulho da carne tem um não é um esquecimento de quem a gente é e no contato com os amigos com os outros a gente vai lembrando quem a gente é os amigos lembram espaços da nossa alma que a gente não tem clareza então a gente precisa muito dos amigos muito mesmo que a casa espírita seja esse lugar onde você encontre amigos que eles possam te lembrar quem você é que você possa lembrá-los quem eles são também nas coisas ruins e boas tá nas coisas difíceis também e é por isso que um amigo diz pra você amigo você tá precisando ir na reunião mediúnica tá precisando colocar seu nome Zé lá tá precisando sim tá precisando procurar um médico e aí na depressão tem isso de importante quando a gente tem uma crise depressiva de longo curso por que que é importante o medicamento seja homeopatia olopatia importa porque o medicamento quebra o círculo vicioso porque quando tá muito intenso esse grau de intensidade né não há mais a possibilidade de um passo e resolver porque você já caminhou muito longamente então vou precisar de alguns reforços que o nosso corpo biológico graças a Deus que tenhamos gratidão pelo nosso corpo nos ajuda muito esse corpo ele te dá condição pra você poder responder um pouquinho diferente no dia seguinte conseguir acordar um pouco diferente então os medicamentos tem essa função um medicamento ele não cura uma depressão o que cura nossa alma é um processo mas o medicamento rompe o ciclo vicioso ao qual a gente não consegue sair e precisar de um processo psicoterápico para poder redescobrir o sentido da vida porque é ele que nos liga a vida corpórea então eu vou precisar com coaching né redescobrir pra onde eu ia porque eu tava indo pra um lugar e não dá mais por ir pra aquele lugar e agora pra onde eu vou eu só queria aquele e agora se aquele não é possível então nenhum mais é possível então eu preciso de ajuda pra poder ampliar meu horizonte e poder ver outras possibilidades que não estavam abertas ainda então precisa de ajuda médica precisa de ajuda psicológica e precisa de ajuda espiritual porque nós precisamos nos lembrar que somos espíritos ao lembrar que somos espíritos a gente vai se conectando com Deus que tá aqui no coração da gente quando eu falo aqui gente não adianta rasgar aqui a camisa pra encontrar Deus aqui dentro quando eu falo aqui eu tô me referindo a esse centro de força cardíaco que é onde as nossas angústias aparecem quando a gente sente angústia a gente começa a sentir uma pressão aqui no peito por isso que o deprimido é meio encurvado né essa pressão no peito então abrir o peito abrir dar pra poder trocar esse centro de força que a gente tem aqui que é muito precioso que precisa de energia pra você receber paz nessa região porque é aqui que a gente troca energia amorosa que é diferente dessa energia visceral então a gente precisa de ajuda espiritual e conexão com esse Deus interior que a gente tem Jesus diz que o reino de Deus está dentro de vós então aqui há Deus em mim Deus é em mim Deus não está lá Deus é em mim eu sou centelha divina então só as práticas espirituais nos reconectam essa nossa essência nós estamos aqui de passagem a nossa essência é outra a vida material é um trem mas nós já viajamos em muitos outros trens mas a nossa essência nós somos passageiros a nossa essência é outra a nossa essência divina reconectar com a essência divina então a gente precisa de práticas espirituais se você tem episódios frequentes de depressão então você não pode se descuidar disso tem que se manter nessa prática nesse cuidado ininterruptamente é uma alma sensível né e por último eu queria dizer que uma família precisa ajudar alguém que está vivendo uma etapa assim um período da sua vida assim a família precisa dar um pouco de colo não é mimar mas é oferecer um pouco de condições mais leves para que essa pessoa possa suportar um pouco mais eu diria que o depressivo assim como os alcoólicos anônimos ele pode dizer só por hoje vai adquirindo essa prática hoje deu só por hoje por hoje eu escolho ficar vai dizendo isso hoje eu escolho ficar nessa encarnação hoje eu escolho ficar esse mantra você vai acreditando nele e o seu obsessor também e o seu protetor espiritual também e os seus companheiros da família também mesmo que você não acredite muito mas na medida em que você vai afirmando o nosso pensamento que são ondas mentais vigorosas vai plasmando o seu universo energético e você vai propiciando um ambiente positivo de cura então gente quando a gente fala de cura só há cura possível se você faz um processo de autocura qualquer cura exógena só tem eficácia se tem autocura eu preciso querer me curar e pra eu me curar eu preciso tomar essa decisão por hoje eu fico e se você consegue ficar hoje amanhã vai ser um pouco menos difícil e depois de amanhã um pouco menos difícil e assim por diante eu já passei momentos muito difíceis na minha vida e num desses que eu achei que eu não ia aguentar de manhã quando eu acordava eu abraçava meu travesseiro e eu abraçava meu travesseiro com a intenção de me abraçar se eu pudesse eu abraçava meu travesseiro e pedia forças para o dia amanhã a gente vê mas hoje eu preciso de força pra hoje e todos os dias eu fui fazendo isso nas minhas preces matinais eu preciso de força pra hoje eu preciso ficar de pé sair da cama que era o mais difícil era sair da cama eu compreendo perfeitamente como o deprimido diz que a cama parece que tem braços e puxa a gente pra dentro dela é essa sensação que a gente tem de ser engolido pela cama então você precisa começar a dizer por hoje eu preciso de força pra hoje porque se você coloca a meta muito longe ah não vai dar se a meta for só hoje fica bem possível ir perto então quem está tendo essa experiência precisa de coisas curtinhas coisa longa fica excessiva e pesada então por hoje eu fico senhor só por hoje então quando a gente pode dizer pra gente isso a gente está abrindo campo de possibilidade pra que a espiritualidade possa atuar na sua direção porque enquanto você está dizendo não, não, não quero não quero os espíritos não são invasivos de jeito algum eles esperam a gente abrir as portas e as janelas pro sol da misericórdia divina poder entrar que é abundante é só a gente abrir um pouquinho que Deus traz um milhão de claridade pra vida pra gente a gente só precisa fazer um pequeno movimento mas esse movimento precisa ser seu e a outra coisa importante que quem tiver com algum familiar assim promover leituras espirituais constantes na casa mesmo que essa pessoa que está adoecida não queira participar não importa aonde você estiver e fizer uma leitura espiritual vai alcançar pode fazer no banheiro na cozinha na hora de serviço tem problema algum faça essa leitura espiritual constante na mesma hora todo dia todo dia e isso eu já ouvi uma frase que eu gostei muito água mole em pedra dura tanto bate até que cura então todo dia essa leitura espiritual cura então nada mais nada menos que eu estou falando aqui é de fé não é verdade tenha fé não andeis ansiosos por coisa alguma Paulo de Tarso porque Deus provê quando a gente abre mas ele não pode provê se a gente não fizer o movimento então toda essa nossa conversa aqui sobre a depressão a gente poderia aplicar para qualquer outro adoecimento eu me referi a depressão que era o nosso caso aqui mais intenso e é um quadro que engloba muitas outras coisas existem as depressões reativas que é aquele movimento que o deprimido faz que ele fica agressivo irritado se a gente puder ler isto como um pedido de socorro ajuda muito quem está irritado porque está irritado de estar assim e não consegue estar de uma outra maneira então a gente precisa de paciência não reagir acolher acolher significa dar lugar para aquilo que você colhe quando a gente colhe frutas numa árvore então a cestinha a gente vai botando a frutinha na cestinha que a gente faça as mesmas coisas com essas emoções difíceis acolhe é dar lugar dar lugar é concorda que você está sentindo tristeza concorda que você está sentindo raiva concorda que você está com saudade concorda que você não está com vontade de fazer x coisa ou y coisa se a gente pode concordar dar lugar para essa emoção ela passa por você e segue caminho mas se eu digo não para o que está acontecendo comigo não vai passar eu fico agarrado então é momento da gente poder olhar para essas emoções difíceis as que a gente não gosta de sentir e simplesmente dizer é nesse momento eu estou assim e está tudo certo a gente precisa poder já ter essa autorização autorizar algumas passagens emocionais da nossa alma e tem mais uma coisa quando a gente não dá lugar para as nossas emoções o nosso corpo dá não é lindo isso? o nosso corpo é lindo gente eu tinha muitas enxaquecas quando era adolescente mas muita mesmo dessas que não aguenta ver a luz né isso eu tinha lá meus 17 18 anos e nessas enxaquecas acontecia uma coisa interessante eu já frequentava a casa espírita enfim fazia muitos tratamentos mais de mim se não fizesse tratamentos e eu pensava assim ai meu Deus se eu encarnada tenho essas enxaquecas imagina desencarnada porque o corpo enxuga a emoção da gente então o corpo fazia pela minha alma o que minha alma não conseguia dizer eu não conseguia gritar eu não conseguia expressar as minhas raivas porque enxaquecado ele é um raivoso ele é um inconformado indignado já que ele não pode gritar brigar berrar isso volta pra si tenta controlar e a cabeça tenta segurar e não dá né eu tinha uma dor que começava no pescoço nossa entrava dentro dos olhos era uma coisa então o que que acontece nesse meu caso enquanto o meu corpo enxugava essas minhas emoções que eu não sabia com 17 anos eu não sabia administrar adolescente não sabe gente administrar emoção eu não sabia o que fazer com tantas emoções contrárias eu tinha vontade de chorar de berrar de bater de gritar de dormir era tudo misturado esse junto misturado precisa de tempo pra poder encontrar um bom caminho né enquanto a nossa emoção não encontra caminho o corpo resolve então a gente precisa olhar pros nossos opa precisa olhar pras nossas dores físicas como sendo o máximo esforço que seu corpo tá fazendo pra segurar o que sua alma não sabe resolver e aí a pergunta que a gente faz né quando você olha lá pro seu braço doendo é um desrespeito né você ultrapassou o limite do corpo diz puxa meu corpo obrigado por segurar o que eu não sei resolver eu vou encontrar outros caminhos enquanto isso vamos segurando vai segurando aí até encontrar outra alternativa eu ainda não sei a melhor alternativa né bom enfim então essa nossa conversa hoje foi só um um aperitivo pra gente poder continuar conversando muitas e muitas outras vezes e eu queria poder incentivar vocês a olhar o lado positivo da vida e queria terminar com uma história engraçadinha porque o tema tá muito pesado né certa vez um fabricante de calçados queria expandir seus negócios pra Índia e mandou dois vendedores um pro norte da Índia outro pro sul da Índia olha vocês vão fazer prospecção de mercado vão observar qual é a possibilidade da gente que tipo de calçado quantos calçados a gente pode levar enfim tá tudo certo tudo certo chefe e aí o do norte foi pra Índia primeiro e de lá telefonou pro chefe chefe nenhuma chance aqui todo mundo anda descalço eu fali sua fábrica aqui aí o chefe puxa vida mas todo mundo todo mundo aqui anda descalço não tem possibilidade tem nenhuma lojinha de calçado aqui pra contar a história tá então pode voltar aí o empregado volta o do sul liga pra ele chefe nós vamos fazer um sucesso aqui na Índia é mesmo por quê aqui todo mundo anda descalço então a gente pode olhar uma mesma circunstância da vida de muitos pontos de vista diferentes desejo que vocês possam olhar pras possibilidades são elas que são a razão e a chance da gente recomeçar um bom tudo pra vocês e até a próxima aplausos e aí Obrigada.